E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ e hoje eu vim trazer aqui uma dúvida que muita gente tem me pedido, tem perguntado nos comentários aí. Hoje eu vou fazer isso pra vocês pessoal, porque é muito complicado ficar respondendo todos os comentários né, pra dizer a mesma coisa. E como vocês estão vendo no título aí, o tutorial é como mudar a cor do Manga Studio né. Caso você não saiba um motivo pelo qual o Manga Studio, o Photoshop e alguns outros aplicativos de desenho, eles tem a opção de você ter a cor mais clara ou mais escura, simplesmente para você não forçar muito a sua vista né. E já que estamos nesse assunto, eu recomendo a vocês que usem um desses aplicativos para desenho, usar sempre a cor mais escura, porque assim você não estará puxando muito a sua visão. Porque o monitor do seu computador, seja ele antigo ou novo, quando ele tem uma imagem muito branca, muito clara na tela, ele vai emitir muito mais luz e isso vai prejudicar muito mais a sua visão. Então se você fizer aí, deixar sempre uma cor mais escura, pra estar desenhando, estar mexendo em algumas coisas, é muito melhor porque aí você não acredita tanto, entende? Então chega de enrolação, vamos lá. Como que eu faço para mudar a cor do Manga Studio? Primeiramente você vai ter que ter a versão X do seu Manga Studio, como você pode ver aqui em cima, é a versão EX né, a versão X. Sem essa versão, essa extensão X, você não conseguirá mudar para mudar a cor dele, entendeu? É somente nessa versão pra cima. Se você não tem essa versão instalada no seu computador, você pode acessar o link que está na descrição deste vídeo e lá você vai encontrar o tutorial para o vídeo né. Ou você pode estar clicando aí na tela e agora, ele deve estar aparecendo alguma coisa do tipo, ou no card aí em cima, não sei, eu não sei como eu vou fazer para vocês clicarem, mas está tudo na descrição galera. Cliquem lá, aproveitem e já curtem minha página, beleza? Vamos lá, o que você vai fazer agora é vir aqui em File e vir aqui em Preferences, ou a tecla de atalho, Ctrl K. Vindo aqui em Preferences, você vai vir em Interface. E logo aqui você vai ver aqui ó, Theme of Color Combination, né, o tema que você vai usar. E é só você mudar aqui, muda de Light para Dark e aí pronto, você já tem aqui o seu Manga Studio já escuro. Aqui você pode estar mudando a intensidade né, se você quiser ele um pouco mais claro ou um pouco mais escuro né, eu prefiro ele bem mais escuro porque ele não puxa tanto assim a visão. E é só isso, você pode dar um OK e pronto, o seu Manga Studio estará escuro né, como se fosse o Photoshop. Como vocês podem ver aqui ó, o Photoshop e o Manga Studio eles são basicamente né, eles são praticamente idênticos um ao outro. Não tem muita coisa de diferença assim no design da interface deles né. E eu recomendo que você está sempre usando essa opção desse soft mais escura, por questão da sua visão. Não vá estragar a sua visão, beleza pessoal. Então é isso aí, o tutorial é bem rápido, vai ficando por aqui mesmo. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado né. E é isso aí pessoal, se gostou deixa seu like aí, seu comentário aí, agradecendo. Se não gostou, deixa também porque você não gostou. E desculpa a ausência de vídeos, como tá meio difícil de fazer vídeo. Então é isso aí pessoal, nos vemos nos próximos vídeos. Vamos! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri